O que você visionava naquele momento, com 10 anos, onde você, talvez você não lembre do momento, que você anotou o telefone do cara que vendia o leite de cabo? O que você tinha na cabeça? A pergunta, eu juro por Deus, me arrepio inteiro. Eu falo que eu sou muito feliz hoje, realizado. Eu cheguei, não financeiramente nem nada, mas eu cheguei onde eu sonhava estar quando criança. Então, eu sonhava em mexer com fazenda. Estar na fazenda me fazia bem, era meu habitat natural ali. Eu sempre dei muito problema na escola. Eu não queria estar lá. O meu lugar era outro, eu me sentia esquisito. Meu apelido de novinho, assim, era Tantan. Eu tinha um tio que chamava Tantan, que eu era meio doidinho mesmo. Eu falo assim, o cara, pra viver no mundo dos leilões, ele não pode ser muito normal. Ele tem que ter algum grau de loucura. Porque o nosso mercado é muito doido, ele é agressivo. Então, eu tinha essa loucura. Não era uma criança normal. E quando você fala assim, o que me arrepiou, que eu lembro, de novo, desde o Lady Cabra, eu lembro que o desenho meu era o Canal Rural. O Canal Rural? Lá atrás, lá atrás. Eu lembro... Aquele R do QCR da logo do Canal Rural? Não, cara, eu lembro certinho de criança. O meu dormia. Eu já tinha net nessa época. Eu não sou tão... Você tá com quantos anos? Tenho 28. Novo de tudo. É, mas eu lembro... Há 18 anos atrás, já tinha net e já tinha o Canal Rural. Eu lembro de noite, deitar no meu quarto e assistir... Engraçado que eu não lembro de assistir Leilão de Nelore. Acho que na época era mais europeu. Acho que o Canal Rural era até mais dedicado lá embaixo. Até tinha um leilão ou outro. Na época da Ivete, no Nelore e tal. Mas a minha recordação era mais do gado europeu. O Canal Rural começou no suíte, há muito ângulo. Isso, isso, isso. A história toda lá mais depois que veio subindo pra cá. E eu olhava aquilo, cara. Aquilo lá pra mim era mágico. Era um leilão. E eu não sabia, você perguntava pra mim na época, o que eu sonhava com aquilo. Não, eu gostava de assistir aquilo. E aquilo lá pra mim era o máximo, assim. Era um negócio que eu... Aquilo ali, eu falei, meu Deus, cara, que negócio legal. Você viu o lance. Eu fazia as contas de quanto custava, tal, tal, tal. Cara, pra mim aquilo lá era absurdo, assim. Era um sonho. Eu gostava de duas coisas. É isso. E classificado de jornal. Eu tinha... Classificado de... Classificado de... Do quê? De alguma coisa de você? Não, meu avô assinava. Tinha classificados. Classificado tinha de tudo. Então eu tinha desde fazenda. Então, cara, eu olhava lá fazenda na Bahia. Ah, tantos mil. Então, tipo, aquilo ali, depois, hoje, eu sei o que aquilo lá foi uma escola pra mim. Que eu sabia o quanto custava uma fazenda na Bahia. E você eventualmente ligava pra alguma... Cara, dependendo das coisas, que com 12 anos eu já comecei a negociar. Aí sim, com 12 anos pra frente, eu já ligava já pra saber alguma coisa. Aí eu tinha um tio que, às vezes, eu lendo classificado, falei, tio, olha a fazenda na Bahia. Aí o tio, acho que até pra brincar, ou às vezes pra querer saber, ele botava eu pra ligar, pra saber. Então, aqui, o classificado de jornal me traz informação. Eu lembro que a Guaí, lá na Cidade Nossa, tinha Copercitrus. Tinha uma lousa e cada um escrevia o que tinha pra vender. Seja pato, galinha, trator e tal. Aquilo ali, cara, eu gostava demais. Que eu passava a saber onde tinha. Se um cara me perguntasse, é a mesma coisa do Lady Cabra. Eu sabia onde tinha, eu tinha noção. Então, hoje, o que eu acho muito bom, assim, em mim, sou uma anta no português. Não sei mal é mais escrever, de verdade. Sou muito ruim. Você não formou? Não, não. Na faculdade, eu formei na escola, empurrado. E na faculdade, nunca bem, chega lá. Mas sou péssimo, assim, sou muito bom na matemática. Mas no português, geografia, cara, chega a ser ridículo. Mas eu lembro disso, assim, de querer buscar isso. De saber onde tem, de onde tá, quem que é o cara, que negócio que é bom, que é ruim. E ter noção de preço. Hoje você vai me perguntar qualquer coisa. Você vai me mostrar, às vezes, um produto que não tem nada a ver com o meu meio. Tipo, você vai mostrar uma placa dessa. Puta, eu paguei tanto pra fazer. Eu vou ter noção do preço dela. Então, é muito bom a hora que você passa a ter noção do preço das coisas no universo. Então, você consegue. Às vezes, você tá conversando com um cara que mexe com uma indústria farmacêutica. Puta, mostrou um barracão. Puta, esse barracão foi caro. Então, se eu olhar aquele barracão, puta, foi caro o quê? Foi 5 milhão? Foi 10 milhão? E aí, você falar pro cara, puta, deve ter gastado uns 5 milhão. O cara fala 4,800. Então, tipo, é legal você ter essa noção. Você fica um cara muito mais por dentro das coisas. Você tem mais argumento na hora de conversar. Eu acho que a minha sensação é que eu me enriqueço perante o cara. O cara vê, pô, como esse cara tem noção de construção. Então, dá uma credibilidade maior ao cliente. Então, eu sempre gostei. Minha cabeça sempre voltou a isso.